A maioria das pessoas não tira o pé nem para assinar o vermelho. Vira um trânsito de gente perdida. E a missão do taxista é se ligar nesse movimento e encontrar uma saída. Eu ajudo meus passageiros a chegarem onde eles têm que chegar. Minha obrigação. Nada pode tirá-lo do caminho. Eu tenho meu corpo fechado para a morte. Santo Forte. Todo destino tem seu preço. Estreia domingo, 30 de agosto, às 9 da noite, no AXN.